A forma que a pedido do diretor relatou, o item de número 13 será deliberado apenas no período vespertino. Posso chamar o item de número 10, é o processo 48.500, 13.21.2012, 69. Recálculo do repasse dos preços do contrato da usina termoelétrica Norte Fluminense com a Light Serviço de Eletricidade SA nas contas de compensação de variação de valores de itens da parcela A, a CVA de 2006 a 2010. Diretor relator, doutor José Jorosa. Por meio do despacho 1939 de 2015, a diretoria da ANEL aprovou o recalculo do repasse dos preços do contrato com a UTE Norte Fluminense e o respectivo rebatimento nas contas de compensação de variação de valores do item da parcela A, CVA dos processos tarifários de 2006 a 2013. Ele determinou a inclusão de um componente financeiro negativo de aproximadamente R$ 34 milhões, data base de novembro de 2013, a ser devolvido aos consumidores com atualização pela Selic. Em 1º de julho de 2015, a Light Serviços interpôs pedidos de reconsideração sustentando em síntese a existência da ilegalidade a justificar o recálculo do preço do repasse do contrato celebrado com a UTE Norte Fluminense na CVA de 2006 a 2008 e a incidência da taxa Selic como indexador no valor recalculado. Com base na manifestação, a Procuradoria Geral da ANEL, a diretoria, mediante o despacho 3.641 de 11 de 2015, decidiu negar o provimento ao referido pedido de reconsideração. E no âmbito da ação judicial, objetivando a anulação do despacho 1.839 de 2015 e 3.641, a Light formulou o pedido conforme transcrito a seguir. Primeiro, a declaração da ilegalidade do recalculo retroativo das tarifas praticadas pela autora nos anos de 2006, 7 e 8 requer ainda que seja determinada devolução imediata à autora do montante equivalente ao componente financeiro negativo já aplicado nas tarifas de seus consumidores desde novembro de 2015 devidamente atualizada ou, subsidiariamente, requerer o reconhecimento da legalidade dos despachos 1.939 e 3.641, todos de 2015, na parte em que aplicar a taxa Selic aos valores a serem eventualmente restituídos pela autora, determinando-se a aplicação de índice que melhor represente exclusivamente atualização monetária sem inclusão de componente de juros. E a sexta vara da sessão judiciária do Distrito Federal o Distrito Federal deferiu, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos de tutela da Light nos seguintes termos. Ante tais considerações, eu defiro, em parte, o pedido de antecipação de tutela para que a parte ré proceda em 20 dias o recalco da dívida decorrente do erro nas tarifas praticadas pela requerente nos anos de 2006, 7 e 8, utilizando como índice de correção monetária o IGPM, até a instalação do processo administrativo 48.500.13.21.2012.69, afastando, durante tal período, a aplicação da Selic, ante a impossibilidade de aplicação de juros nesse período de débito, hora de discutir. Os novos cálculos devem excluir qualquer capitalização de juros. No mais, ante a necessidade de correção dos valores a serem compensados pela Light, no próximo reajuste tarifário, determina a ANEL, abstência de aplicar o recalco das tarifas 2006 e 2008, definido pelo despacho de 1939 e 3.641 de 2015, até a apuração dos novos valores a serem incluídos no reajuste tarifário seguinte. Então, em 5 de janeiro de 2016, a PGE encaminhou a decisão judicial à SGT e opinou pelo seu cumprimento. Em 3 de janeiro de 2016, a SGT solicitou à PGE esclarecimento quanto à determinação judicial para a compensação entre os valores definidos nos despachos de 1839 e 3.641 de 2015, e os novos valores a serem recalculados pela SGT. E, de acordo com os esclarecimentos prestados pela PGE, em 18 de janeiro de 2016, a ANEL deve recalcular os valores no período entre 2006 e 2008, devendo a diferença encontrada ser compensada no processo tarifário de 2016, conforme abaixo. Então, a decisão judicial é clara, em sua parte dispositiva, ao prever que a ANEL deverá recalcular a dívida decorrente do erro nas tarifas praticadas entre 2006 e 2008, bem como que os novos valores apurados deverão ser incluídos no reajuste tarifário seguinte. Além disso, de modo a afastar quaisquer dúvidas quanto à sua correta interpretação, a decisão em sua fundamentação é expressa no sentido de não ser cabível qualquer devolução de valores nesse momento processual, tendo em vista em que, em virtude do débito existente, eventuais compensações deverão ser realizadas no próprio âmbito regulatório. Assim, por meio da nota técnica nº 14, a SGT efetou o recalco do componente financeiro entre 2006 e 2008, e concluiu que a LAR teria um crédito de R$ 8.411.000,00 a ser considerado no processo tarifário de 2016. É o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de cumprimento de decisão judicial proferida pelo juízo federal da sexta vara da sessão judiciária do DF, que deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela formulado pela concessionária, a fim de que, em 20 dias, a ANEL promova o recálculo retroativo das tarifas da autora, referente aos anos de 2006 a 2008. Ao interpretar a decisão judicial, a Procuradoria exarou o parecer de força executória 16-2016, recomendando o recálculo das tarifas praticadas entre 2006 a 2008, devendo a diferença ser compensada no processo tarifário de 2016, uma vez que o magistrado expressamente consignou não ser cabível qualquer devolução de valores em virtude do débito existente, pois as eventuais compensações deverão ser realizadas no âmbito regulatório. Por fim, a Procuradora informa que a presente decisão judicial eliminar, de modo que a Advocacia-Geral da União está trabalhando para revertê-la. Bom, então, observa-se que a nota técnica da EGT é clara ao explicar os cálculos efetuados em cumprimento da decisão judicial. Então, o despacho 1839 definiu que o componente financeiro negativo de aproximadamente 34 milhões, na data base de 2013, a ser devolvido aos consumidores atualizados pela Selic. Esse valor corresponde ao reajuste entre 2006 e 2013. E, conforme consta a nota técnica nº 97 da SRE, o montando no período entre 2006 e 2008 corresponde ao valor negativo de pouco mais de 30 milhões de reais, também com data base de novembro de 2013. E, na tabela 1 abaixo, demonstra o recálculo da nota técnica no repasso dos valores referentes à compra de energia da Norte Fluminense, nos anos de 2006 a 2008, e os valores atualizados para novembro também todos a 2013, conforme o despacho 1839. e os valores considerados no reajuste tarifário da LAT em 2015. Então, estão aí as diferenças apuradas no processo tarifário de cada ano. E, de acordo com a decisão judicial, o recálculo apurado nos anos de 2006 a 2008 deve ser atualizado pelo IGPM até a abertura do processo 48.500.13.21.2012.69, ou seja, 1º de março de 2012. E a tabela 2, nesse caso, apresenta os valores atualizados pelo IGPM. Então, para cada ano tem o recálculo, aplica-se o IGPM, e na abertura do processo tem-se o valor negativo de, nesse caso, pouco mais de 21 milhões. Seguindo o procedimento exarado na decisão judicial, a partir da data de abertura do referido processo, é cabível a aplicação da taxa SELIC, excluindo, contudo, qualquer capitalização de juros, isto é, os juros de incidente devem ser aplicados de forma simples. Como a SELIC é definida com base anual, a SGT utilizou a taxa acumulada no ano civil, considerando o mês de março de 2012 como a data inicial, e o mês de outubro de 2015 como período final, o último mês do período de referência considerada na RTA 2015 da distribuidora. E a tabela 3 ilustra a SELIC no período. Então, somado dá 36,48%. E, dessa forma, aplicando a SELIC com capitalização simples sobre o montante atualizado pelo IGPM, obtém-se o valor de pouco mais de 29 milhões, referente a isso a outubro de 2015, a ser ressarcido pela Light e os seus consumidores conforme abaixo. Então, aí tem o valor atualizado em SELIC, aplica-se, depois, pelo IGPM, aplica-se a SELIC e tem-se o valor em 31 de 10, de 15. E, como já mencionado, na RTA 2015, a Light foi considerada um financeiro de pouco mais de 37 milhões para o período entre 2006 e 2008. Assim, seguindo a decisão judicial, e conforme demonstrado abaixo, a Light teria um crédito de pouco mais de 8 milhões e 400 mil, a ser considerado como financeiro positivo no processo tarifário de 2016. Então, do expor-se com base no documento constante do processo em tela, voto por estabelecer o componente financeiro de 8 milhões e 411 mil, 433 reais e 16 centavos, referido a 31 de 10 de 15, a ser atualizado pela Taxa-SELIC, considerado no próximo reajuste tarifário da Light, Serviço de Eletricidade, em cumprimento da decisão proferida na 6ª Guarda da Sessão Judiciária do Distrito Federal, no âmbito da ação aí citado. É o voto. Em discussão. Aqui eu fiquei com uma dúvida agora, não sei se compreendi corretamente, porque o mérito da decisão judicial é de modificar a atualização pela Taxa-SELIC para IGPM, não foi isso? Que, como disse o procurador, e eu concordo, temos que seguir para tentar reverter essa decisão no mérito, porque, eu até lembro quando nós discutimos isso, eu também tinha essa dúvida, e foi esclarecido que, como isso tem origem na CVA, tanto se fosse positivo como se fosse negativo, pela decisão lá da portaria interministerial, deveria ser SELIC, que eu até imaginava que talvez pudesse ser mesmo IGPM. Então, isso a gente tem que realmente seguir questionando ou tentando reverter essa decisão na Justiça para ficar coerente com todos os outros processos. Mas aqui, no dispositivo, por que nós estaríamos atualizando pela SELIC? Por que não IGPM? É até a data de abertura do processo. É até a data de abertura do processo que teria que ser IGPM. Depois, não. Sim, mas para ser coerente, por que não segue IGPM? Porque se vale IGPM até lá, por que não vale IGPM para frente? Porque, nesse caso aqui, SELIC vai beneficiar a própria concessionária, porque é maior SELIC do que o IGPM. Não entendi. É porque a decisão da diretoria era para retroagir a 2006, o processo. Foi aberto em 2009, esse processo, e o despacho da diretoria que decidiu isso. Então, esses três anos, 2006, 2007 e 2008, que é a decisão da Justiça, é que não ocorresse, não fosse atualizado pela SELIC até a data de abertura do processo. Só dali para frente é que foi considerada a SELIC. Quer dizer, a decisão judicial, ela foi, vamos dizer assim, precisa no término dessa atualização pelo IGPM. É até a abertura do processo só. O normal era que toda a diferença fosse remunerada pela SELIC desde cada processo, 2006 até agora, 2007 até agora e tudo. Aí, como retroagiu muito, e o processo foi iniciado em 2009, o juiz determinou que os processos 2006, 2007 e 2008, não fossem atualizados pela SELIC, porque a empresa não tinha dado causa, segundo ela, nos seus próprios argumentos. Então, até 2009, não fossem remunerados pela SELIC, só de lá para cá. Entendi. Quer dizer, a lógica que foi colocada é que como é um efeito retroativo e a empresa foi surpreendida de alguma maneira com isso, ela não deu o caso, ela não tinha opção de, digamos assim, de aplicar, de ter uma remuneração desse recurso. Então, apenas atualize e não remunera. Agora, a partir do momento que já foi apurado o valor, aí sim, cabe a remuneração. Na verdade, esse componente financeiro de 33 milhões, a empresa estaria devolvendo, é um componente financeiro negativo. Ela questiona essa devolução, porque, segundo ela, não houve legalidade no cálculo, ela entende que foi uma mudança de entendimento da ANEL, que não poderia retroagir, e aí entrou na justiça, mas o juiz determinou, foi dessa forma que eu falei agora. Obrigado. Não, entendi. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que ele decidiu por estabelecer um componente financeiro de pouco mais de 8 milhões e 411 mil reais, referidos a 31 de outubro de 2015, a ser atualizado, a ser remunerado, no caso, pela taxa Selic e considerado no próximo reajuste tarifário da Light, em cumprimento à decisão proferida pela sexta vara de sessão judicial do Distrito Federal, no âmbito da ação aí mencionada. Só, antes de passar o próximo item, só precisar um pouco mais, o secretário já anunciou que o item 13, que diz respeito à questão das bandeiras, será deliberado só no período da tarde. Para precisar um pouco mais, até pelo interesse que tem no item, será na retomada da reunião às 14h30. Então, será o primeiro item da tarde, às 14h30, o item da bandeira. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Tchau.